No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para colocar lente, bateria e cartão de memória na sua Canon SL3. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve que tem muita coisa legal aqui no Conquista e Resultados. Muito bem, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você faz para colocar ou instalar uma lente, uma bateria e um cartão de memória numa câmera DSLR da Canon. Esse vídeo especificamente vai ser usando a Canon SL3. Então se você acabou de comprar uma Canon SL3 ou se você pretende comprar uma Canon SL3, Esse vídeo é para você porque se você já tem a câmera, você já quer saber como é que faz para instalar lente, cartão de memória e bateria. E se você pretende comprar a câmera, você já vai ficar sabendo antecipadamente como é que se faz isso e na hora que a sua câmera chegar aí para você, você não vai ter dúvidas de como fazer isso. Então, sem ficar enrolando, vamos direto ao vídeo onde vamos mostrar como instalar tudo isso numa DSLR da linha Rebel da Canon. Vamos lá! Para começar a encaixar ou colocar a lente na sua Canon SL3, o primeiro passo é você retirar a tampa traseira aqui da sua lente e depois a tampa frontal que protege o sensor da sua Canon SL3. Em seguida, observe que na lente você possui um pontinho branco marcando aqui na lente, esse quadradinho branco. Você vai procurar por esse mesmo quadrado aqui nesta parte da sua câmera, que nós chamamos de mount ou baioneta. Percebam que ele está aqui, esse ponto branco. Então o que você vai fazer? Você vai coincidir, vai fazer com que esse ponto branco da lente coincida com o ponto branco ali da baioneta ou do mount. Em seguida, vai girar a lente no sentido horário até dar um clique. Feito isso, você já percebe que a sua lente está devidamente presa no corpo da sua câmera. Para você tirar ou desencaixar a lente aqui do corpo, você aperta este botão aqui na lateral e gira a lente no sentido anti-horário. Então percebam, para encaixar, ponto branco com ponto branco e gira no sentido horário até fazer um clique. Para desencaixar, aperta este botão lateral e gira a lente no sentido anti-horário. Muito bem, uma vez encaixada a lente, vamos ao próximo passo que é colocar bateria e cartão de memória. Para isso, você vai pegar a sua câmera e vai virá-la na parte de baixo. Aqui você vai ter o compartimento de bateria. Você vai puxar essa trava que tem aqui, puxando ela nesse sentido e abrindo o compartimento. Reparem que o compartimento tem uma outra trava aqui na parte de dentro e que a bateria possui também uma etiquetinha, que é uma etiquetinha que brilha. Você vai exatamente alinhar a etiqueta para o lado dessa trava e vai colocar a bateria nesse sentido com a etiqueta para cima e voltada para a trava. E vai apertar até ouvir o clique do travamento da bateria no compartimento. O passo seguinte é instalarmos o cartão de memória. Percebam que ele tem contatos aqui nessa parte de trás e tem a etiqueta dele aqui na frente. O cartão de memória vai entrar neste compartimento. Então, para isso, você vai pegar a parte que tem a etiqueta, vai virá-la para a parte de trás da câmera e vai inserir o cartão de memória nesse sentido e apertar até também ouvir um pequeno clique. Feito isso, basta fechar a porta do compartimento de bateria e a sua câmera já estará pronta para ser utilizada. O próximo passo, então, agora para você ligar a sua câmera é você retirar a tampa que recobre a lente pela frente. Você vai na chave que tem nesta parte da câmera e coloca na posição ON, que você já vai ter as opções de fotografia. E para você começar a ver a imagem, você vem no botão que tem o símbolo de uma camerazinha, uma câmera pequena aqui, e toca neste botão. Ao tocar, você já vai ter a imagem aparecendo no seu display de LCD, mostrando para você que a imagem está sendo captada pela câmera. Beleza, então agora presta atenção no recado que eu vou deixar para vocês aqui nas telas finais desse vídeo, bem como na descrição. Estou deixando o link para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira playlist chama-se Guia de Fotografia para Iniciantes. E a segunda playlist chama-se Melhores Microfones para você gravar vídeo e áudio. São duas playlists bem completas, são vários vídeos, é tudo de graça, você pode entrar lá e maratonar todos os vídeos aqui do canal Conquiste Resultados. Lembrem-se de se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui, forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!